O Esporte da Manhã é um projeto novo que vem aí reformando as quadras do Rio de Janeiro no objetivo de tentar massificar o esporte, que é o basquete. Você tem uma quadra como essa aqui na Lagoa, entre outras, uma quadra que agora foi reformada e também ali no Leblon. Eu acho que isso aumenta o número de praticantes e isso é muito bom para o esporte, né, cara? O próximo passo vai ser lá na Cruzada São Sebastião, onde acontece o projeto social Basquete Cruzada, que movimenta umas 100 crianças pela atividade. Eu acho que você botando uma quadra em condições melhores ali dentro, eu acho que vai ajudar para que essa prática aumente e que, de repente, possam surgir novos talentos também. Em qualquer lugar que a gente tenha uma quadra perfeita dessa, um visual desse, então a gente precisa só cuidar do local. Venha, venha aqui se divertir que vai ser muito legal. Eu quero receber um tempo de pesquete Colure 98 614馬 is platform de verrused IWBO de Janeiro, Eu vi, gente, feliz! Eu vi em Vanderano, né, parceiro. M dislike! Ele, quer saber, não quer saber, não quer saber. É isso aí, vamos! É isso aí! É isso aí, temos aí!